A música do segundo disco, que é A Coro de O Coração, e essa era a música que eu achava mais fraca do disco, e enfim, foi bem que deu certo, assim, e me trouxe mais público. Como a gente não sabe nada nessa vida, né? É tudo uma surpresa. Ela tem uma coisa boa, que é um lado bom e um lado ruim, e aí dá pra você escutar a parte que você tiver no clima no dia. Você pode ver só a primeira parte, ou só a segunda, ou as duas. Vou fazer as duas. E eu fiquei tão grande, que mastiguei meu coração. Dessa vez, não te lembrando, mesmo assim, não disse sim. Persegui, percebejo, me deixei gravado em mim. As vezes é mais saudável chegar ao sim, chegar ao sim. No meio da euforia, aquele alguém me protegia. Mas não foi por acaso, que o encanto se temou. E o tempo foi gastando, porque eu não era pra durar. Como se eu soubesse, não era amor pra todo dia. Dessa vez, eu tive medo, mesmo assim, eu disse sim. Percebi, percebi o meu seu beijo, e deixei gravado em mim. Só eu sei que foi melhor assim. As vezes é mais saudável chegar ao fim, chegar ao fim. Só eu sei que foi melhor assim. As vezes é mais saudável chegar ao fim, chegar ao fim. Só eu sei que foi melhor assim. As vezes é mais saudável chegar ao fim.